Cumprimentos e irmãos com a Pai do Senhor, amém? Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite que o Jardim fez. É muito a honra estar aqui juntamente com os irmãos. E eu não sou pregador não, mas eu sei falar da Palavra de Deus, amém? Sem perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Aleluia a Deus! Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A missionária deu uma introdução da palavra de hoje, não foi combinada. Eu vou falar sobre renovo e conceito. Não dá para falar tudo, porque o tempo não nos espera. Poderam assentar, meus irmãos. Não vou falar tudo, porque o tempo não nos espera. Mas eu irei dar uma breve introdução baseada nessa palavra. Bom, no versículo 17, vemos que as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós, às vezes, somos ligados no passado, mas estamos no presente agora. Devemos nos consertar, devemos melhorar nossa vida espiritualmente, como pessoa, fisicamente, porque Deus pode vir daqui cinco minutos. Ele pode vir menos disso. Eu nem posso terminar essa mensagem, e Ele pode vir. Mas Ele é fiel em suas palavras. Ele é fiel nas suas palavras, repite. Porque Deus, Ele deu essa vida para nos instruir. Porque tem muita gente que usa isso aqui como enfeite. Deixa lá, na casa, na estante, pegando poeira. Mas devemos usar isso aqui como caminho. Devemos usar a palavra de Deus como instrução, que foi assim que Ele nos deu. Segundo as Coríntios 12, 9, diz o seguinte. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pensamos que estamos fracos, mas estamos fortes. Você já percebeu que com Deus tudo é ao contrário? Um ano, um dia, pode ser mil anos. Então, o homem não pode explicar a Deus, porque o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. As coisas de Deus são diferentes das coisas dos homens. Ele faz da forma que Ele quiser. Ele faz da maneira que Ele quiser. Porque Ele é Deus, Ele é dono das nossas vidas. Ele criou isso aqui tudo. Se não fosse por Ele, nem estaríamos aqui. Mas se você chegou até aqui, é porque você veio sentir. Sentir a presença do Deus vivo. Sentir a presença daquele que nos deu o fôlego de vida. A missionária só contou um pouquinho do testemunho dela. Mas devemos tirar de proveito o Deus. Nós não somos nada. Nós simplesmente somos povos, viemos da terra. Mas Ele, Ele sim é alguma coisa. Ele é tudo. Ele é maravilhoso. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus em Gálatas, capítulo 7, capítulo 4, perdão, versículo 7, Essa palavra fala sobre a nossa nova habitação. Fala sobre o novo céu, a nova terra. E nós devemos não nos ligar mais aqui. Devemos nos ligar lá em cima. Porque a vida, ela não pode viver de qualquer forma. Tem muita gente que quer ir para o céu, mas faz da sua vida um inferno. É a triste realidade. A questão não é você viver dessa forma. É você se tornar, não cego, mas filho. Porque Deus, Ele nos chama de amigo, nos chama de filho, nos chama de escolhido, mais que vencedores. Nós devemos fazer valer essas palavras. Porque não é simplesmente em dizer. É a realidade. Tem muita gente que é presa em Atos 2,40, pedindo para sair dessa terra, pedindo para sair dessa geração. Mas nós devemos fazer a diferença nessa geração. Devemos pregar a palavra de Deus. Devemos instruir aqueles que não têm a direção, não têm mais a vontade de viver. Muitas pessoas já pensaram em tirar a sua própria vida. É a triste realidade, infelizmente. Mas nós, como servos de Deus, como conhecedores dessa palavra, devemos instruir essas pessoas. Se você não faz isso, eu creio que, a partir do momento que você sai naquela porta, você vai ser transformado. Porque Deus, Jesus Cristo, é quem faz o renovo na sua e na minha vida. Apocalipse, capítulo 22, verso 11, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça. Ainda, quem está sujo, suje-se. Mais ainda, quem é justo, faça justiça. E quem é santo, seja santificado ainda. Eita, glória. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo. Aleluia. A palavra de Deus é bem clara. Podia ter uma mensagem aqui. Mas Deus quer falar muito mais. Verdade. Nós vivemos num ambiente sujo, mas nós somos limpos. Glória a Deus. Não é? Não é verdade? Verdade. Nós vivemos num ambiente sujo, mas somos limpos. Transformados. Glória a Deus. Devemos, então, transformar esse ambiente em limpo também. Vivemos na escuridão, mas somos luz. Aleluia. É muito fácil ser luz onde já há luz. Mas é difícil ser luz onde tem escuridão. Eita, Deus poderoso. Deus limpará os seus olhos de toda a lágrima. Verdade. Aqui fala de sofrimento, em Apocalipse 21, 4. Muita gente passa dificuldade. Pode ser alguém que você nem conhece. Quando tem mentão na rua, deu um bom dia, uma boa tarde. Mas você não deve tratar mal essas pessoas. Porque você não conhece. Não pode julgar a próxima. Como a própria líder de Deus. Você tem que saber a história, testemunho, para depois, então, falar dessa pessoa. O que é fácil? Você julgar sem nem mesmo conhecer a história. Verdade. Como os outros já fizeram com você, com certeza. Verdade. Você tem que entender que na vida tem bonança, mas também tem tribulação. E nós passamos por um deserto. E Deus, Ele não te livra do deserto. Ele te abençoa no deserto. Naquela fornalha, Sadrach, 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 eles estavam na fornalha. Mas foram livres. Não queimaram. Nem tinha cheiro de fumaça. Mas Deus, Ele não tirou da fornalha. Eles estavam na fornalha. Você entendeu, Ele? Glória a Deus! É mistério, né? Tem muita gente que queria uma palavra sobre profecia, né? Dinheiro, carro, moto. Tem muita gente que prega sobre isso. Mas Deus, Ele não está preparando a bênção para você. Glória a Jesus! Ele está te preparando para receber a bênção. A bênção já é sua. Glória a Deus! Amém? Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Vou repetir Atos 2,40. Que eu somente citei. E com muitas outras palavras, isso testificava. E os exortava, dizendo, salvai-nos desta geração perversa. Nós estamos numa geração perversa. Mas nós estamos no que Deus quer. Ele pede para que transformemos esta geração perversa em geração justa. Não é simples falar disso aqui. Falar é fácil, né? A gente tem que agir. Chegar. Pegar junto. Ajudar aquela pessoa. Vem aqui, meu amigo. Quero te ajudar. Vamos à igreja. Sei que você está passando por dificuldade. Mas Deus vai te honrar. Glória a Deus! É difícil fazer isso. Tem muita gente que foge do propósito. Eu recebi o convite de pregar aqui, mas qualquer um pode receber. Falar da palavra de Deus é muito bom. Você não pode fugir disso. Tem gente que canta, tem gente que pega, tem gente que dá uma saudação, mas está fazendo alguma coisa por obra de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! É verdade! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, não é fugir do propósito. Deus vai te dar oportunidade. Oh, Glória! Se você se pensar essa oportunidade, talvez você não tenha outra. Verdade! Aleluia, Deus! Glória a Deus! Mas Deus, Ele dá a cada um uma oportunidade diferente. Uma bênção diferente. Mas a verdade é que tem muita gente desprezando a sua bênção. Tem muita gente rejeitando a oportunidade. E rejeitando assim, levantando a mão, fazendo não. Mas a gente não pode fazer isso. Porque Deus, Ele te dá a oportunidade para ver o que você vai fazer. Se você fugir, o diabo lá de cima, se esse não quis, eu vou dar para outro. Aí você perde a bênção. Você precisa procurar. Então, se você recebeu a oportunidade, é porque você já está bem. Mas tem muita gente que nunca recebeu a oportunidade nem para dar uma saudação. Eu não sou nada. Eu não sou nada, estou aqui no público. Tanto coisa que eu sou. Deus, Ele exalda de uma forma grande. Oh, Deus. Mas eu creio que Ele vai tocar no coração de cada um. Que vai sair renovado. Eu creio. Eu creio. Pela palavra de Jesus. Aleluia, Jesus. Cristo, Ele quer transformar você, mas só depende de um atitude sua. Orar de um ar, ajoelhar diante dEle, se humilhar. Porque várias pessoas não procuram Deus. Deus, Ele quer entrar na sua vida, mas Ele não vai entrar sem ser convidado. Só Ele para mudar a sua história, para fazer germinar a semente no seu campo. Ele quer te modificar por dentro, Ele quer te fazer novo, de dentro para fora. É coisa linda isso aqui. É difícil falar isso, porque as pessoas às vezes pensam que nós somos perfeitos. Então, estamos aqui na frente louvando, glorificando o nome do Senhor, mas não somos perfeitos. A nossa história é o nosso testemunho. A nossa história é aquilo que vivemos. Tem pessoas que andam na rua, que eu vou te falar a verdade, nem parece que é crente. Aí, quando você vai pregar para um novo convertido, ou falar para uma pessoa que não conhece Deus, não vou ser crente não, para ser igual àquela pessoa. Mas o nosso compromisso, o nosso espelho, não são as pessoas, é quem está lá em cima. Tem muita gente que já se magoou com alguma escudo, com alguma palavra, mas precisa ser transformado. Você precisa ter maturidade para você aprender, saber que aquilo é normal, entre aspas. Porque Deus te coloca na prova, mas a bênção vai ser grande. Você nunca pensou sobre isso, não? Quanto mais difícil a prova, maior vai ser a bênção. Deus é tão lindo, que antes de você abrir a boca, Ele já sabe o que você vai falar. Antes de você dobrar os joelhos, Ele já sabe toda a oração que você vai falar a Ele. Então, você precisa ter intimidade com compromisso e com mudança. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele quer entrar nas nossas vidas de uma forma grande, extraordinária. Mas nós precisamos de conceito, de renovo, de mudança. Esquece aquela história, esquece aquele testemunho que você tinha, dois, três, dez anos atrás. O que importa é o agora, o hoje. O que importa é a melhora. Você tem que pensar positivo. Olha, eu errei no passado. Deus, te peço perdão com tudo. Quero mudar diante de ti. Quero viver agora com compromisso na tua palavra. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Porque já as primeiras coisas são passadas. Aquilo que passou lá não vale mais nada. Glória a Deus. Já não serve de mais nada. É verdade. Tem gente que fala que quem vive de passado é museu, né? Não é mentira, não. É verdade. A gente tem que viver de novidade. Porque Deus é um Deus de novidade. Nós pregamos a palavra, mas a resposta vem de Deus. A senhora agradece a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.